Grande é o Senhor e muito digno de adoração e louvor. Bom dia, galera, povo abençoado, lavado, remido, preparado, ungido e prontos para morar nos céus. Louvemos a Deus, porque Ele é bom, e a infinita graça e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu louvo a Deus por estar aqui, pelo povo que ora comigo, eu louvo a Deus por tudo. O Senhor é bom, e a Tua infinita graça, a Tua misericórdia dura para sempre. Louvemos ao Senhor, glória a Deus. Eu agradeço a Deus por estar aqui, queridos, porque é muito maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Eu já vejo aqui a minha irmã conectada, já vejo a José Vilma, já vejo a nossa irmã Marineide. Quem mais que eu estou vendo aqui? Que Deus abençoe poderosamente essas amadas irmãs. Glória seja dada ao nosso Deus, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Estou esperando aqui para que as pessoas cheguem para orar comigo. Enquanto elas chegam, estou aqui a estar lendo o nome das pessoas que nós devemos orar por elas. Glória a Deus. A Gilane já está conectada, a Renata Freire está conectada, minha filha, as duas filhas minhas conectadas. Que bênção. Bom, nós vamos orar nessa madrugada para o Ilso, para a Simone, para o Gabriel, para o Miguel, para o Eduardo, para o Marcos, para a Evanilde, para a Heloísa, para a Mariana, para a Simone, para o Sol, para o Solimões, para a Isabel, para a Graziele, para a Letícia, para o Diego, para o Valdir, para a Maria Helena, para o Rian, para a Ramiele. Para a Bianca, para a Beatriz, para a Yasmin, para a Iris, para a Sara, para a Benjamin, para o Samuel, para a Sofia, para a Caroline, para a Rebeca, para a Vitória Castilho, para a Helena, para a Duda, para a Ana Laura, para o Pedrinho, para a Joelha, para o Jocerle, para o Vito Oliver, para a Jéssica Orrana, para o Robson, para a Veida, para o Samuel, para o Pastor Diolindo, para a Maria Raimunda, para o Pastor Jaime, para o Joaquim Ursino, para a Iris, para a Maria, para a Emily, para o Frávio, para a Denise, para o Fravinho, para a Raíssa, para o Gustavo, para a Ducarmo, para o Antônio, para a Yasmin, para a Zéfinha, para a Daiane e para todo o pessoal que está orando comigo. Quem será que chegou por aqui, hein? Deixa eu ver se tem alguma princesa aqui conectada. Com certeza vai ter. Então tem aqui, para orar comigo, A Caroline, Eita princesa linda do vovô, Quem mais que está aqui? A Heloísa, Oi minha princesinha linda também. Quem mais que chegou aqui? O Marcos Andrade, Glória a Deus. Que Deus abençoe toda essa galera que já está conectada. E os que vão chegar, faltam algumas pessoas. Estou sentindo falta aqui da Bianquinha. Cadê a Bianca, hein? Deixa eu dar uma conferida aqui direitinho. Bom, a vovó já está conectada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É, a Bianca não chegou ainda não. Mas que Deus possa estar nos abençoando grandemente nessa madrugada, hein amados? Uma madrugada que Deus está nos concedendo. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que nós estamos aqui por uma causa. Estamos aqui para ser abençoados. E com certeza as bênçãos virão. Bom dia, Ivanilde. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê quem mais que está chegando? Ah, o Gilberto. Oi, Giba, como é que você está? Glória a Deus. Ei, Giba, mais um motorista na família, hein? Glória a Deus. Mandou bem. Você viu aí? Eu mandei o vídeo aí para você. Foi top. O exame do Samuel. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dele. Bom, queridos. Enquanto as pessoas vão chegando aí, eu quero ler na palavra de Deus um verso. Está aqui a palavra de Deus. Eu vou abrir aqui no livro de Salmos. E eu quero ler o 13, que diz assim. Até quando te esperarás de mim, Senhor? Para quem? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Atende-me, ouve-me, ó Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Esta aí é a palavra de Deus, meus irmãos. Até quando, hein? O Senhor vai deixar eu aqui nesse sofrimento, nessa angústia? São provas que o nosso irmão Davi passou, né? Ele era caçado. Ele era como se fosse um prêmio. E ele venceu porque ele nunca esqueceu de Deus. E nesse Salmo ele estava reclamando de Deus. Até quando ele ia passar por isso? Até quando o Senhor ia esquecer dele? Mas ele teve a grande vitória porque ele é maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, louvemos a Deus por estarmos aqui. Muitas pessoas, eu tenho certeza, que gostaria de estar aqui orando com a gente. Muitas pessoas, com certeza, gostaria de ser abençoado como nós somos. Mas a bênção de Deus é para vocês que foram escolhidos para essa noite. Então não perca, não desperdice essa oportunidade. Agarre com as duas mãos. Lembra do servo de Deus chamado Jacó, que lutou com o anjo até que o anjo lhe abençoasse? Então você pode também fazer um desafio para Deus. Senhor, eu vou lutar contigo nessa madrugada até que me abençoe. E Deus vai te dar o privilégio, a honra de estar te abençoando. O Senhor, ele é bom, mas nós precisamos insistir, precisamos lutar, precisamos clamar. E ele vai nos ouvir e responder. Se você ficar calado, infelizmente, o que é que ele vai te fazer? Ainda que ele saiba que você precisa, mas você precisa orar. Você precisa fazer a vontade dele, clamar. Clama a mim, clamas a mim. Busque, peça, bate, insista, viúva que é na casa do juiz e você vai ser abençoado. Essa madrugada o Senhor preparou para você e com certeza as bênçãos especiais. Como tomar posse dela? Pedindo, buscando, não desanimando. Clama. Lembra do cego que estava sentado à beira do caminho de Jericó a Jerusalém? Ele começou a gritar. Ele começou a clamar. E o povo querendo calar a voz daquele homem. E o povo bravo para que ele calasse, para que ele ficasse quieto. Aí que ele gritava mais forte, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que acontece quando você clama, quando você chama por ele? Ele para. Olha para a tua direção e te chama para perto dele. E o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. E os teus olhos abrirão. As tuas bênçãos chegarão. E o milagre acontece. Vamos lá. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder, de misericórdia, amor e bondade. Mais uma vez nós estamos aqui e eu quero te agradecer por mais esse dia de vida, por mais esta reunião, por mais este encontro que nós estamos aqui contigo. Pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pelos nossos celeiros abastecidos, pelo pão sobre a mesa, pela nossa família e pelos nossos salários. Por tudo, Senhor, eu quero te dar graça. Pela nossa roupa, pelo nosso sapato, pelo nosso carro, nossa moto. Enfim, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, eu quero te agradecer nessa madrugada. Agradeço muito pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelos meus gêmeos, minha nora, meus netos. Eu te agradeço, Senhor, pela minha irmã, pelos meus sobrinhos, pelos meus primos, meus cunhados. Pela minha família, pela minha família. Tantas são, meu Deus, que eu não consigo falar o nome de todas. Mas eu te agradeço por eles, pelos meus primos, que estão espalhados pelo nosso querido Brasil. Pelas minhas sobrinhas, que estão lá na Suíça, lá em Lins, lá em São Paulo, lá no Pernambuco, lá no Ceará, aqui em Araçatura. Eu te agradeço, meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Deus, todos os meus parentes, a minha família madrugada com Deus. A minha família, semeadores de Cristo. Que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas. Mãos que foram cravadas lá na cruz do Calvário, para nos dar vida eterna. Senhor, muito obrigado por ter levado aquela cruz, que sobre ela estavam os nossos pecados. E com este ato, o Senhor nos perdoou. O Senhor jogou para o esquecimento tudo aquilo que não presta, que nós praticamos. Agora, nós fazemos o possível e o impossível para fazer a tua vontade, para te agradar. Ainda que somos falhos, pecadores e humanos. Mas o Senhor tem nos abençoado. E eu posso lhe dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, abençoa nossas crianças, em especial as que estão aqui orando comigo. A nossa irmã Bianca, que acaba de chegar. A Heloísa. A Caroline. Que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas sobre a minha esposa, que está orando conosco. A minha filha Gislaine, minha filha Renata, minha filha Rafaela. Que o Senhor abençoe, Senhor, o meu lar. Eu clamo porque o Senhor é bom. E sei que o Senhor está ouvindo e há de me responder. Eu quero, meu Deus, nesse instante, te apresentar o pastor Jaime, o Joaquim Ursino, a Maria, a Iris, a Zéfinha, a do Carmo, toda a família, Senhor. Qualquer que esteja enfermo agora, vai ser curada em nome de Jesus. Porque eu repreendo a enfermidade. Que ela caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo o poder de Jesus possa ser agora. Usado em favor dos que estão enfermos. Que todos recebam o milagre da cura. Eu repreendo, Deus, do alto da cabeça, as plantas dos pés. Qualquer tipo de enfermidade. Enfermidade que possa estar no couro cabeludo, nos ouvidos, nos olhos, no nariz, na boca, nos dentes, na garganta, na língua. Enfermidade que o Senhor repreenda agora, em nome de Jesus. Enfermidade que possa estar no esôfago, no estômago. Enfermidade que está no intestino, na coluna, nos nervos, nos ossos, na carne. Enfermidade que está nos braços, nas mãos, nas unhas. Enfermidade que está no joelho, no abdômen. Enfermidade que está no coração, no rins, no fígado, no baço, na vesícula. Enfermidade que está no pulmão. Saia agora em nome de Jesus. Enfermidade que está nas pernas, nos pés. Enfermidade que está na pele, na carne. Em nome de Jesus. Eu estou repreendendo agora. E essa enfermidade vai sair. Porque a enfermidade não tem poder. Contra o poder de Deus e o sangue de Jesus. Que as pessoas que estão enfermas nesse momento recebam a cura, a bênção. Cada um nessa madrugada possa estar. Recebendo o milagre nesse momento. Milagre no impossível. Nas causas que estão na justiça. Milagre de bênção espiritual, conjugal, familiar, material. Bênção financeira que sejam derramada nesse instante. A prosperidade que o Senhor abençoe todos. Em nome de Jesus agora. Que cada um receba a porção do Espírito Santo. A graça divina, o amor e a paz. As bênçãos dos céus. Eu profetizo agora. Que cada um receba. Aquilo que está almejando o coração. O que está buscando. O que está pedindo nesse momento. Eu não sei o que as pessoas pedem. Mas eu só sei de uma coisa. Estão pedindo para quem tem e pode dar. Então Senhor. Que o Senhor ouça esse clamor. Que nós estamos fazendo agora. Que o Senhor nos abençoe. Que nós possamos nessa madrugada. Receber Senhor. O presente das Tuas mãos. Que nós precisamos. Supra as nossas necessidades. Que a Tua graça infinita e o Teu amor. Seja sobre nós. Que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Pai amado e bendito. Abençoa estilar essa família. Não deixe o inimigo. Atrapalhar o relacionamento. Não deixe o inimigo colocar ciúmes. Não deixe o inimigo colocar traição. Não deixe o inimigo colocar o adutério. A prostituição. O pecado. Mas livra Senhor. Todos nós. Derrama sobre nós Senhor. A unção do Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo nos guie. Nos guarde e nos proteja. Que Jesus esteja no nosso meio ao mesmo tempo intercedendo por nós a Tua direita Senhor. Nós cremos assim. Porque a Tua palavra diz assim. Nós acreditamos Senhor. Naquilo que nós temos a fé. Em Ti. Na salvação em Cristo Jesus. Na graça e no amor do Espírito Santo. Nós sabemos que nós somos protegidos. O inimigo tenta. Mas ele não tem poder. O inimigo lança as suas ciladas. Mas o Senhor dizia nós de todas elas. O inimigo levanta muralha. Para nós não chegarmos até a Tua presença. Mas o Senhor derruba todas. O inimigo arma laços. Mas o Senhor nos tira da direção. O inimigo atira frechas e dardos. Mas o Teu escudo nos protege. O inimigo quer por todo custo nos tirar da Tua presença. Nos levar para o inferno que é o futuro dEle. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor tem nos guardado. E com certeza estamos aqui com muita fé e confiança. De que no arrebatamento nós receberemos um corpo de glória. E subiremos ao Teu encontro nos ares. Se nós partirmos antes. Se o Senhor nos chamar antes. Com certeza a nossa coroa está reservada. Como diz o apóstolo Paulo. Porque nós combatemos o bom combate. Porque nós lutamos para que tudo o que nós fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Nos proteja. Nos livra. Em nome de Jesus. Pai eterno e bondoso. Que o Senhor manifeste o Teu poder sobre nós. Sobre nossas crianças. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus, a vida de cada pessoa que está com o nome escrito no caderno. Visita a todos agora, Senhor. Que o Senhor faça o milagre na vida do pastor Jaime. Na vida do Joaquim Ursino. Na vida da Iris. Na vida do José. Na vida da Maria, sogra da nossa irmã. Estela. Que o Senhor cubra com o Teu sangue. Abençoe a nossa irmã. Cícera. O Cícero. O João Paulo. Que o Senhor abençoe o Geraldo. Abençoe a Nicole. Abençoe, meu Deus, o Wilson, a Simone, o Miguel e o Gabriel. Que o Senhor vai abençoando, Senhor. Abençoe aquelas pessoas que estão distanciadas da igreja, meu Deus. Traga de volta, meu Pai. Meu Deus, eu cramo pelo Eduardo. Eu cramo pelo Marcos. Pela Evanilde. Pela Heloísa. Pela Mariana. Que o Senhor dê condições para que essas pessoas venham Te adorar, Senhor. Que o Senhor manifeste o Teu poder sobre a vida dessas pessoas. Eu clamo, meu Deus, pela Letícia, pelo Diego. Eu clamo, meu Deus. Que o Senhor nos traga as bênçãos que nós precisamos. Que a Tua unção bendita, o Teu poder, seja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Pai querido e Pai eterno. Eu Te peço, meu Deus. Sobre todas as pessoas que estão afastadas dos Teus caminhos. Meu Deus, a nossa igreja são tantas pessoas que não estão vindo, meu Deus. Toca nesses corações. Toca nessas almas para que elas não pereçam. Traga de volta, meu Deus, para que eles possam serem abençoados. Deus, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor vai abençoando aquelas pessoas que congregavam e hoje estão afastadas. Que o Senhor repreenda esse demônio que usou esse coronavírus para afastar as pessoas, para esfriar a fé da pessoa. Que essas pessoas sejam abençoadas. Que elas recebam a graça e o poder. Em nome de Jesus. Pai querido, nós sabemos que a volta do Teu Filho está próxima. E nós não queremos que ninguém se perca, como é a Tua vontade. O Senhor diz na Tua palavra que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Eu cramo pelo Marcones. Eu cramo pela Sua esposa e pelo Seu filho Moisés, a Nauva. Salva aquela família, Senhor. Oh, Deus, tira aquela idolatria do coração dos meus parentes lá do Ceará. Tira, meu Deus. Que o Senhor converta aquelas almas, aqueles corações. Visita essas pessoas, meu Deus. Toca nesses corações endurecidos. Que a Tua palavra penetre na alma, do coração dessas pessoas. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe nossas vidas. Traga de volta todos os desviados, Senhor. Que o Senhor abençoe esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia, esses documentos, as chaves. E nos dê um santo. Precisamos pra esse dia. A proteção divina. Em nome de Jesus. Pai, abençoe o Gilberto que está viajando. Dirija, Senhor, aquela carreta. Que ele chegue em paz. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe toda a minha família, Senhor. Coloca a Tua unção, bendita. As minhas irmãs que oram comigo. Os meus irmãos. As minhas crianças. Protejam a todos. Abençoe este dia pra cada um, Senhor. Abençoe, meu Pai. A família. O lar. O teto dessas pessoas. Que meu mal chega a nossa tenda. Que praga alguma passa por pé de nós. Que os inimigos sejam colocados bem distantes. Os invejosos, os avarentos, os sushiquentos, os mentirosos, os falsos amigos, caluniadores. Os malfeitores, os marginais. Os bandidos, os traficantes, os estrupadores. Tira, meu Deus, da nossa frente. Tira pra bem longe. Abra o caminho pra nós passarmos com liberdade. E Te adorar, meu Deus. Que ninguém e nada nos impeça. Que a nossa adoração possa ser recebida aí nos céus. O nosso louvor. Que o Senhor receba. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta madrugada. Mais uma vez. E nos conceda muitas delas. Até que o Senhor nos chame. Ou até que o arrebatamento da igreja aconteça. Nos dê saúde. Nos dê paz e alegria. Leva a Tua luz onde houver trevas. A Tua paz onde houver discórdia e ódio. O Teu amor, Senhor. Que o Senhor conceda pra nós. E pra todos que estão orando. A Tua unção bendita e o Teu amor. Pai, abençoa aqueles que oravam com a gente e não está vindo mais, Senhor. Eu não sei o que acontece. Eu tenho ligado, Senhor. E as pessoas dizem que não é nada. Que o problema é o tempo. Estão trabalhando muito, acordando muito cedo. Que o Senhor abençoe a todos, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai querido e bendito, eu Te louvo. Por mais esse dia na Tua presença. Por mais essa oportunidade. Com saúde e vida. E que seja um dia de muita alegria. Esse final de noite, Senhor. Que seja de noite um sono suave. Um sono reparador. E que nós acordemos mais tarde. Embaixo da Tua graça e proteção. Abençoa aqueles que sairão bem cedo pra trabalhar. Leva-o em paz e segurança. E traga-te de volta, Senhor. Para a família, para o lar. Abençoa o papai de família, mamãe, os filhos. Abençoa os irmãos, os cunhados, os primos, os avós e netos. E abençoa a nossa família. Unge esse copo com água, Senhor. Em nome de Jesus. E amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pra você que colocou. Tome a Tua água com fé agora. Em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nele nós cremos e seremos abençoados. Obrigado pela Tua companhia. Te convido pra orar comigo à meia-noite. Lembrando que dia 4 vai estar aqui na live a nossa irmã doutora, psicóloga Raquel. Nosso irmão pastor Saulo. Nossa irmã pastora Cristiane. E vai ser uma benção. Vão a nossa irmã Raquel vai falar do assunto de luto e depressão. Isso é muito importante pra você assistir. Pastor, mas eu não tô de luto. Ninguém morreu na minha família. Amados. Quanto mais nós tivermos entendimento e sabedoria, mais bênção de Deus cai sobre nossa vida. Então você não se esqueça, começa às 23 horas e 30 minutos, dia 4 de agosto, sexta-feira que vem. E nós esperamos você aqui pra orar comigo, conosco, às 23 horas e 30. Pra você que orou comigo, que está aí conectado, meu beijo no seu coração. Durma com Deus, espero você meia-noite. E juntos seremos mais suaves. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém?